Ei, cidadezinha Assunção Ei, cidadezinha Assunção Capital em Camaraty É engano das nações As na cultura do Brasil Pastinha já foi a marca A mostrata a poeira do Brasil Virei Eu já vivo em João Se viver assim na fé Oh mamãe, eu vou pra rua Falei com minha mulher É que então me respondeu Nós vamos, se Deus quiser Vamos fazer uma casinha Quando é cheia de café Amanhã às sete horas Só vamos tomar minha fé E Deus nunca quer dizer Não posso me controlar Ei, a lua vem a terra Ei, a terra vai rolar Tudo isso é conversa Pra comer sem trabalhar Ó senhor amigo meu Deixa bem o meu cantar Quem é todo não ciúma Quem não é que é ciúma Viva meu Deus Viva meu Deus Eu tenho dois irmãos Eu tenho dois irmãos Eu tenho dois irmãos E o outro O chão que eu faço É o outro E o outro É o怎麼 E aí